Ooooooooohhh!!!! Não pode um... Um inferno... Só na frente... A boca... A proa... Vamos... 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 Tempo Oむ... Tempo Tempo Música Eu pepizando, né? Música Música Some folks like to get away Take a holiday on the neighborhood Half a night to Miami Beach On the Halloween world Música 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 ınızlos Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só a frente dele, a polpa, a proa Vamos Até onde ele vai O que é isso? 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 A proa Vamos A proa A proa A proa O que é isso? Amém. Amém. Copacabana Palace. Amém. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nerecente, que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, um amor assim violente. Quando pode, senhora. A Ciccola, a Ciccola, a Ciccola. A Ciccola. Buenas tardes. Música